O vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus Simões, saiu animado da reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Simões foi buscar apoio para solucionar a dívida de 160 bilhões de reais do Estado com a União. Nossa conversa com o senador Rodrigo Pacheco aqui hoje foi exatamente para buscar um caminho de restabelecer alguns pontos da proposta apresentada por ele, associando esses pontos a alguns avanços que a gente percebe na proposta do Ministério da Fazenda. Então nós não viemos propriamente pedir, se não ao contrário, nos unir com o presidente do Senado na busca de uma solução estruturante para a dívida de Minas, que vai atender também outros Estados. Eu sempre chamo a atenção para isso, nós estamos falando de uma mudança do formato do tratamento da dívida pública brasileira, que é um problema. O presidente do Senado se comprometeu em criar uma construção política para a dívida dos Estados com a União. Nós discutimos hoje a possibilidade da entrega de ativos dos Estados, aqueles que detenham ativos, que esses ativos possam ser entregues federalizados ou entregues em dação e pagamento para amortização do valor principal da dívida. Um segundo ponto, a partir desse esforço de pagamento com amortização, haver algum tipo de abatimento sobre o saldo final, que seria então um desconto do valor geral a partir desse pagamento à vista amortizado. A discussão sobre a indexação, todos sabem que a indexação hoje das dívidas dos Estados com a União é uma indexação muito alta, que é um IPCA mais 4% limitado a Selic, isso faz essas dívidas bilionárias algo impagável. Pacheco também falou que já tem reunião agendada com outros governadores na próxima semana. Agora, na próxima segunda-feira, nós vamos ter um novo encontro na residência oficial, o governador Cláudio Castro do Rio, o governador Tarcísio de São Paulo, o governador Zema de Minas Gerais, o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e o governador Caiado de Goiás, que são os estados mais endividados. Vamos debater aí algumas linhas gerais em relação a esse tema. O que é a intenção, tanto dessa reunião hoje quanto com a reunião com os governadores? É buscar levar para o Ministério da Fazenda as linhas gerais de um projeto de lei complementar relativamente ao equacionamento geral desse problema federativo do Brasil, que é a dívida dos estados com a União.